Neste vídeo, nós vamos encontrar a derivada desta função recheada de logaritmo. A propriedade que eu já estou vendo, que eu vou usar, é aquela que diz que logaritmo de a elevado a p, o expoente p, pode ser escrito como p, expoente passa para frente, que multiplica logaritmo de a. Já está dando para ver, no segundo caso, quem é o expoente que pode passar para frente. Mas, no primeiro caso, nós temos uma raiz que eu posso transformar em potência usando aquela propriedadezinha da oitava série. Propriedade que diz que raiz enésima de a elevado a p, pode ser escrito como a elevado a p sobre n. Ou seja, quem está na sombra é o p, passa para o sol, e quem está no sol, que é o n, passa para a sombra. Essa frase ajuda a memorizar. Então, vamos lá. Quem é o nosso p e quem é o nosso n? Quando a raiz é quadrada, o índice é 2. E quando não tem nada, o expoente ali, que está debaixo da raiz, é 1. Então, reescrevendo, e ainda nem comecei a derivar, eu vou ter f de x, pode ser escrito como 10, logaritmo natural de, agora sim, 2x² menos 3. Quem está na sombra é o 1, passa para o sol, e quem está no sol é o 2, passa para a sombra. Mas, no segundo caso, nós já podemos passar o 5x² menos 7 para frente, multiplicando, fazendo uso daquela propriedade que eu salientei em preto ali. Então, vai ficar 5x² menos 7, que multiplica logaritmo natural de e. No passo seguinte, eu vou copiar, não vou ainda derivar nada, mas vou passar aquele 1 sobre 2, que eu estou salientando ali, para frente, multiplicando novamente, usando aquela propriedade. Então, teremos 10, que multiplica 1 sobre 2, que a gente passou para frente, e a gente já sabe porquê, logaritmo de 2x² menos 3. E aqui eu vou comentar um pouquinho, logaritmo de e. Logaritmo natural de e, quando está nesta nomenclatura, a gente sabe que a base é e, então fica logaritmo de e, base e. Quando está escrito nesta nomenclatura, é porque a base é e. E quando é igual, em cima e embaixo ali, forem iguais, isso vai ser igual a 1. Logo, aquele logaritmo de base e ali, que eu estou salientando, é igual a 1. E 1 vezes qualquer coisa continua sendo qualquer coisa, daí não precisa colocar. Então, eu vou escrever 5x² menos 7, vezes 1, que não muda. Agora, então, nós vamos começar a derivar. Logaritmo de 2x² menos 3. Qual é a derivada? Se nós tivermos y igual a alguma coisa, logaritmo de u, revisando, né? A derivada vai ser, claro, é y', o linha caracteriza a derivada. Posso escrever u' sobre u. Tem aqueles que preferem escrever 1 sobre u, vezes u', que também está certo. Mas eu vou escrever u' sobre u. Sendo que o nosso u, destacando, vai ser 2x² menos 3. E u', a derivada desse u vai ser, derivada de 2x² é 4x, escorrega o 2 para frente, e subtrai 1 do expoente. E derivada de 3 é 0, não precisa colocar. Então, finalmente, colocando que a derivada, que é o que eu quero, então, f' para caracterizar uma derivada igual. O 10 pode simplificar com aquele 2, vai dar 5 na frente. 5, que multiplica, agora, a derivada do logaritmo. É u', ali está, u' sobre u. O linha é 4x, eu já fiz e destaquei ali, sobre o u, que é 2x² menos 3. Mas, feito a derivada do logaritmo, agora temos que derivar 5x². E o menos 7, é claro. Derivada de 5x², passo o 2 para frente, vai dar 10, multiplica pelo 5, x² menos 1 dá 1. Então, não precisa colocar. E derivada do número 7 é 0, também não precisa colocar. Melhorando essa resposta, eu posso multiplicar aquele 5 que está na frente pelo 4. E aí, teremos que a derivada vai ser 20x sobre 2x² menos 3, mais 10, que multiplica x. A resposta já está correta, mas, eu ainda posso colocar tudo sobre o mesmo denominador, se eu quiser. Vamos fazer isso, porque o nosso objetivo aqui não é resolver, e sim aprender. Então, o denominador é 2x² menos 3, debaixo do 10x é o número 1. Se eu tirar o mínimo, vai ficar isso mesmo. Divide 2x² menos 3 por 2x² menos 3, vai dar 1. Multiplica pelo 20x, fica 20x, mais, divide 2x² menos 3 por 1, dá 2x² menos 3. Multiplica pelo de cima, vai dar 10x, que multiplica 2x² menos 3. Posso aplicar a distributiva agora, fazendo 10x vezes 2, e 10x vezes menos 3. Então, teremos que a derivada vai ficar igual a 20x, 10x vezes 2x², dá mais 20x³. 10x vezes menos 3, dá menos 30, que multiplica x. Tudo isso sobre 2x² menos 3. Não existe termo semelhante de numerador, então, eu não posso simplificar mais. E a resposta final, então, ficará assim. Mas, lembrando que aquela resposta anterior, que eu tinha lá em cima, e que estou destacando em vermelho, também já estava correta. Só que esta que eu obtive agora, é mais elegante. Pessoal, convido vocês a visitarem o site, o matematico.com, onde tem tabelas de derivada em integral, gratuitamente disponível para vocês. Deixarei na descrição do vídeo, o link de acesso a esse site. E com isso eu me despeço, espero que tenham gostado, e estou contando com vocês no próximo vídeo.